Queridos, agora a gente vai estar pegando aqui o Bushi, ele que é o número 72 do pau-deck, pau-ped no caso. O Bushi vocês vão estar encontrando aqui nessa costa, nesse litoral aqui do vulcão obsidiano, certo? Ao decorrer daqui vocês vão encontrar bastante deles. Se vocês quiserem uma coisa mais fácil, vem pra cá pra Vila de Pescadores no Irmo e fica teletransportando pra um lugar e voltando pra cá, que aí vai aparecer um Bushi também aqui perto. No caso, eu encontrei ele já nessa parte daqui. Uau! 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 Tchau, tchau. Bom, meus queridos, se esse vídeo foi útil pra vocês, já deixa o teu like, tá assistindo o teu compartilhamento, pois é importante demais pro nosso trabalho, é importante demais para o nosso crescimento, assim como também teu comentário, manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões, e não deixe de assistir aí a playlist que eu vou disponibilizar pra vocês no finalzinho desse vídeo, com todas as nossas dicas e explorações daqui de Power World, certo então? Vou ficando por aqui, forte abraço a todos, tamo junto que é nóis meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.